Música O Santuário de Santa Rita de Cássia em Lunardelli se prepara para celebrar os 30 anos da novena da Santa das Causas Impossíveis que atrai milhares de devotos. Os detalhes da realização da novena foram repassados pelo Padre Natalício e pelo Padre Gabriel Begali. Há 30 anos, em 94, iniciou-se aqui em janeiro daquele ano a novena Santa Rita de Cássia, nossa padroeira. Na época ainda, aqui paróquia Santa Rita com o Padre Joãozinho, numa visita dos seminaristas, aqui tiveram a ideia de fazer todos os meses, nos dias 22, uma novena dedicada a Santa Rita. Isso se propagou aqui no município, nos municípios aqui do Vale do Ivaí da região e hoje multidões visitam aqui o Santuário. Todos os domingos, várias romarias aqui pedindo a intercessão de Santa Rita. E essa novena, ela toma corpo maior ainda no dia de Santa Rita, né? Com certeza, todo dia 22 aqui nós temos quatro santas missas, mas sempre o mês de maio, aí é o mês da festa, da devoção. Recebemos aqui mais de 100 romarias aqui no Santuário de Santa Rita. Santa Rita, pessoas de todo o estado do Paraná e também de outros estados que vêm até esse Santuário pedir a intercessão de Santa Rita. Padre, fala pra gente, por que Santa Rita atrai tantos fiéis, tantos devotos? Santa Rita, eu sempre digo, é uma santa popular. Santa Rita foi religiosa, mas foi viúva, mulher que sofreu também. Então, várias mulheres especialmente se identificam com Santa Rita, que mesmo sendo muito antiga a sua devoção, mas como ela viveu, como viúva, como esposa, como religiosa. Então, ela é uma santa popular pela sua vida, pela sua vivência em meio ao seu marido, depois aos seus filhos, depois lá no convento. Então, veja bem, Santa Rita de Cássia, você já conhece, mas é bom sempre lembrar, aqueles cinco estados de vida dela, né? Virgem, esposa, mãe, viúva, religiosa consagrada. Então, ela é um modelo pra todos nós, sabe? E agora, eu queria insistir muito sobre a fé desta mulher, todas as dificuldades dela. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês aqui do canal da DATV, é que a gente fique firme, gente. Apareça a tempestade que aparestei. Santa Rita foi forte até o fim. E até mesmo quando parecia que não tinha mais jeito. Não quiserem, não queriam deixar ela entrar no convento. Apareceu os protetores dela, né? Lá apareceu, lá chegaram os santos protetores e ela entrou milagrosamente. Milagres acontecem, coisas impossíveis continuam acontecendo. Então, eu quero dizer pra você, fica firme na fé. Papa Francisco diz assim, não deixem que roubem a sua fé. Eu tô dizendo, não deixem poluir a sua fé. Tá poluindo, viu? Tão julgando coisa suja, tão julgando um lixo no meio da nossa fé. Então, fica esperto, não deixem poluir a sua fé. Peçamos a Santa Rita, pela relíquia dela aqui, 30 anos de novena e vamos fazer muito mais. Hoje tá na nossa mão. Que tipo de fé nós vamos deixar para os nossos descendentes? Para os futuros padres que virão aqui. Sim, qualquer dia desse aí nós vamos embora. Quem é que vai assumir aqui? Que tipo de herança vamos deixar para as futuras gerações? Então, era esse o meu recado. Fica firme. Não abra mão, não. O anticristo tá disfarçado por aí. O anticristo é tudo aquilo que trabalha contra Cristo. Tudo aquilo que é contra o evangelho, que é contra a doutrina, tá trabalhando contra Cristo. E se a gente achar, não, diz que o anticristo vai vir um monstro, bicho feio, coisa e tal, deve ser do céu. Não, ele tá disfarçadinho no meio de nós, seduzindo a gente, passando o veneninho da maldade. E se a gente não ficar atento, se a gente não tiver sabedoria, vão arrastar a gente também. Não vamos deixar não, hein? Eu quero dar uma benção para vocês, viu? Para você que está me vendo, para você que está me vendo, me ouvindo. Uma benção para você. Eu sou o padre das bênçãos, né? Aliás, se você puder, reza o terço comigo toda noite, às 10 horas, no padrenatalício.com. Padrenatalício.com, terço às 10 da noite, tá bom? É a caravana do terço, passando de casa em casa. Que Deus abençoe a você e a sua família. A benção poderosa para restaurar e fortalecer a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.